Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês, né, responder essa pergunta, o que é teranóstico? Nesses primeiros 15 minutos eu vou tentar dar uma visão geral para servir de introdução para os meus colegas que estão aqui. Então, para falar de teranóstico, eu vou dividir em três partes. Primeiro, eu vou contextualizar os biomarcadores, vou esclarecer o conceito de teranóstico e vou falar como a medicina nuclear era antes da fama, né? Que o teranóstico está na moda e todo mundo fala disso. Primeiro, para a gente entender a questão dos biomarcadores, vamos voltar lá uns 100 anos atrás, mais de 100 anos, quando o doutor Paul Ehrlich, que é um biólogo, pai da quimioterapia, recebeu um Nobel por esse conceito de bala mágica. O que é uma bala mágica, né? Bala mágica, ele pensava no seguinte, ele usava como explicação a bactéria. Se eu tenho uma bactéria e eu tenho uma molécula que ela seja específica e se grude nessa bactéria, sem interferir em outros tecidos ou órgãos, eu vou ter um caminho para a cura. Se a gente transferir esse conceito para qualquer célula, o biomarcador, né? Que teria essa bala mágica, tem essa função. Então, se eu tenho uma célula dentro do corpo humano, que essa célula tem um receptor, um neurotransmissor, que a caracteriza. E eu tenho uma substância que pode, tem afinidade específica por esse alvo, eu posso ligá-la a um radiofármaco e aí eu vou conseguir, através do PET ou do SPECT, visualizar essa célula e esse metabolismo que me interessa. Esse radiofármaco, ele pode ser um emissor gama, que vai servir para diagnóstico, ou se eu trocar por um emissor de partícula, eu posso causar um efeito nessa célula que vai servir como terapia. Então, biomarcador seria isso. Um excelente biomarcador que a medicina nuclear tem é o FDG, que é um marcador de metabolismo celular, que através da sua entrada na célula e por chegar um determinado momento que ele não é mais metabolizado, ele vai ficar restrito ali e nós vamos conseguir ver essa célula, o quanto que ela é ávida por glicose. Isso vai ser importante para uma série de processos. mas ele não serviria como uma bala mágica pelo seguinte, apesar de ser muito sensível, quando mostra essa imagem aqui, que eu vejo um pontinho na pele do paciente, ele não é específico. Esse pontinho pode ser apenas uma espinha. O que já não serve quando eu penso em terapia. Então, o que é teranóstico? Teranóstico, ele vem da origem da palavra terapia, que é o que traz a cura. E do diagnóstico, que é aquilo que me permite distinguir ou localizar alguma coisa, a junção dos dois daria o que nós chamamos de teranóstico. Então, o conceito teranóstico é ter um alvo e uma substância que ela vá se ligar a esse alvo, tanto para a terapia quanto para a imagem. Quando a gente vai olhar no PubMed, nos últimos anos, desde 2010, a gente vê que houve um incremento no uso dessas duas palavras, teranóstico ou teragnóstico, como alguns falam. E isso despertou o interesse. O fato de ter essas biomoléculas que possam ter dupla função, que a gente chama de pares. Isso despertou um interesse muito grande da indústria farmacêutica. Esse slide é tirado da própria Novartis, que fez um grande investimento na aquisição de outras empresas com alvos que sirvam de biomarcadores, tanto para a terapia quanto para a imagem. E aí eles demonstram isso, que se eu tenho algo que seja similar, o próprio neurotransmissor ou o próprio receptor de uma determinada célula, por exemplo, cancerígena, que é o que eles estão comentando aí, se eu consigo ver ligando um radiofármaco que emita radiação gama, eu consigo tratar com um radiofármaco que tenha emissão de partículas. E é isso que é o nosso conceito. Eu tenho um alvo, então, que pode ser transportador, antígeno, receptor. Eu tenho uma molécula que tenha alta especificidade por esse alvo, e eu ligo essa molécula a um radioisótopo, que pode ser tequinésio, O223, galho-67, flúor, galho-68. Esses que são emissores alfa, desculpa, gama, eles vão servir para o diagnóstico. E no diagnóstico eu quero o quê? Eu quero localizar, eu quero quantificar, eu quero avaliar a resposta de uma terapia, eu quero ver a toxicidade dessa molécula, avaliar o prognóstico, se o medicamento que eu estou dando está funcionando ou não. Então, é para isso que vai servir esse biomarcador no diagnóstico. E uma vez que eu vejo, eu posso substituir esse radioisótopo por um beta-emissor ou um alfa-emissor para promover a terapia, que agora eu quero causar toxicidade, causar um efeito biológico que leve à morte celular, eu quero fazer o acompanhamento dessa terapia, eu quero acompanhar como ela se fixou nas metástases ou naquilo que era do meu interesse. Alguns desses radioisótopos, além de emitir partícula, eles podem emitir também gama. E aí eu consigo avaliar, eu consigo ver a imagem desse tratamento que eu fiz. E é esse o conceito em si. Aí é muito interessante, quando a gente vê que nesse artigo, que é bem recente da Radiograph de 2020, que fala que a medicina nuclear está surgindo ou se reinventando, integrando a imagem e a terapia na era da medicina de precisão. Isso chega a ser engraçado, né? Por quê? Porque a medicina nuclear, lá na década de 40, quando ela começou, ela já começou utilizando um marcador, que era o iodo-131, que servia tanto para identificar o funcionamento da tireoide, demonstrar isso, quanto para localizar a metástase de um tumor de tireoide, porque o iodo é metabolizado por células tireoidianas, e promover o tratamento dessa doença, né? No caso, tanto do hipertireoidismo, quanto de tumores da tireoide. E aí, isso foi tão importante que esse é o primeiro artigo falando sobre essa terapia. Vejam que ele foi publicado numa revista, né? Na Life Magazine, em 1949, que foi um achado, né? Esse paciente aqui, como ele estava antes e como ele ficou depois de praticamente sete anos do tratamento, que ele teve a cura do seu tumor. Isso saiu numa revista concorrendo com a princesa Margaret, na capa. E, desde então, a medicina nuclear tem feito uso desses radiosótopos ou de moléculas marcadas com eles, como na década, acho que, de 80, né? Que surgiu tanto a meta-iodobenzilguanidina quanto a somatostatina em uso para a oncologia, em especial para esses tumores que têm origem na crista neural, como o neuroblastoma, os tumores neuroendócrinos, né? E aí, eu trouxe para vocês aqui a meta-iodobenzilguanidina marcada com iodo-131. Esse é um caso apresentado por Dr. Richard Bound, que é um paciente de cinco anos de idade com neuroblastoma, que fez um tratamento, observem que ele tem múltiplas metástases e vim cerca de 20 meses depois de ter feito toda a terapia com o MBG marcado com iodo-131. A gente observa numa imagem agora do MBG com iodo-123 como essas metástases foram tratadas e ele praticamente não tem mais lesões visíveis, né? Isso foi realizado, esse segundo exame, em 2010. Eu trago também para vocês, esse é um caso nosso aqui, de análogo de somatostatina, um paciente que ele fazia acompanhamento conosco, os primeiros octriotides marcado com o índio-111, que era o octrioscam, que ele servia tanto para diagnóstico quanto para terapia e foi um caso que nós utilizamos para fazer a comparação com o galho-dotatate, né? Quando surgiu o galho-dotatate, em 2013, esse paciente, ele seguiu para a terapia com o lutecio-dotatate, né? E depois, né? De alguns anos, em 2017, né? Nós temos uma imagem dele demonstrando quanto que esse lutecio-dotatate pôde auxiliar reduzindo o número de metástases, né? Isso, mesmo que o paciente não atinja a cura, a gente consegue aumentar a sobrevida e dar uma qualidade de vida melhor para ele. Isso é a medicina de precisão. Eu trouxe um outro caso aqui, que esse é um caso de literatura, até de um tumor de pele, né? Que é essas células de Merkel, que ele é metastático e foi um piloto, né? Para ver a utilização do próprio-dotatate em outros tipos de tumores, né? Ele também tem uma característica de ter receptores de somatostatina, então o paciente tinha múltiplas lesões. Depois, né? Quatro horas de ter feito a terapia com o lutecio, ele fez a imagem, então essa imagem aqui do lutecio, a segunda, a segunda, né? A letra B, demonstrando que realmente o lutecio-dotatate fixou nas mesmas lesões que foram vistas no galho e depois de alguns meses ele retorna, repete o exame de galho e aí nós vemos como ele praticamente eliminou todas as metástases que estavam vistas no exame anterior. E agora eu vou falar muito brevemente do PSMA, né? Que é um antígeno de parede de membrana prostática. O que nós temos para ele, na verdade, é um inibidor desse antígeno que está na parede que é super expresso nos tumores de próstatas e o nosso antígeno, né? O nosso inibidor, ele pode ser ligado a vários radiosótopos. Pode ser ao galho 68, pode ser ao flúor, já existem estudos com o tequinéstio também, sempre com essa glicoproteína sendo associada a um radiosótopo de diagnóstico, que são esses três que eu falei, ou de tratamento, como é o caso do Lutece, o PSMA e do Actin e o PSMA. Mas isto é algo que eu vou deixar para o doutor Marcelo falar, que é o tema da aula dele. Então, eu encerro aqui essa breve apresentação de introdução sobre o tema, deixando como lições aprendidas para vocês. Primeiro, biomarcadores são moléculas destinadas a alvos específicos. O conceito teranóstico, ele vai se basear no uso desses biomarcadores para diagnóstico ou terapia, mudando apenas o tipo de radiosótopo utilizado. E a medicina nuclear, fazendo o uso desse teranóstico, desse conceito, ela vem se destacando como uma importante ferramenta para a prática da medicina personalizada e de precisão. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada pela atenção. Deixo agora vocês com o doutor Marcelo Livorce. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, a oportunidade, Marco, Solange, Alomero. Muito obrigado por essa possibilidade de falar um pouquinho do que a gente faz. Então, a ideia é que é de passar alguns casos para vocês, começar introduzindo o assunto e depois passar alguns casos para vocês, casos que eu selecionei da nossa prática, com perfis diferentes, que levaram a desfechos diferentes, mas acho que são ilustrativos com relação a esse aspecto teranóstico. Então, vamos lá. Não está passando, deixa eu ver se consigo... Sim, vamos lá. Então, a Solange já introduziu bastante bem o conceito, e em medicina nuclear, teranóstico é uma conexão direta, como foi falado, entre diagnóstico e terapia. E para a gente, isso remonta à própria origem da medicina nuclear. Então, como a Solange falou, 70, 80 anos para trás, era o que a medicina nuclear fazia. Então, ela essencialmente buscava esses marcadores que permitiam o diagnóstico e os usava de maneira modulada por aumento da dose ou por seleção de outro isótopo para realizar tratamento. Então, isso é a própria essência da medicina nuclear. Então, você usa marcadores muito semelhantes, eventualmente só muda a molécula, só muda o radiosótopo e consegue, então, a partir do diagnóstico, tratar o paciente. Em câncer de próstata, em câncer de próstata, isso surge na última década com a produção do PCMA, na verdade, com a caracterização desse alvo molecular bastante significativo, como a Solange colocou, é uma glicoproteína, que tem uma expressão bastante aumentada nos tumores de próstata e que, no primeiro momento, ela permitiu a obtenção de imagens bastante significativas do paciente com câncer de próstata através do PET-CT no primeiro momento. Hoje, a gente sabe que é possível marcar com o Tecnésico para fazer sintilografias em algumas situações específicas, mas, essencialmente, o PET-CT é a grande ferramenta que tem mudado o cenário de diagnóstico e de acompanhamento do câncer de próstata. E, com essa caracterização desse alvo molecular, bastante expresso na grande maioria dos tumores de próstata, se pôde fazer tratamento. Então, a partir do momento que surge o PET-CT, várias aplicações deles se estabeleceram. A principal delas é o reestadiamento, que é o estudo da recorrência da doença, da evolução da doença. Depois, o estadiamento inicial, que é quando você faz o diagnóstico que você precisa ver a extensão da doença para planejar melhor o tratamento ou adequadamente o tratamento, o melhor tratamento para esse paciente. E, entre as outras, o uso do PET como PSMA como agente diagnóstico, ou seja, como aquele elemento que vai mostrar que verdadeiramente esse tumor de próstata tem uma expressão aumentada dessa glicoproteína e, portanto, é um alvo factível para a realização de tratamento. Então, o racional, como a Solange já também comentou, é exatamente esse. Então, a gente tem essa glicoproteína que tem expressão aumentada no tumor de próstata, é uma proteína transmembrana, ela tem uma fração intracelular, transmembrana e uma extracelular. Nessa extracelular tem um domínio onde a radiofarmácia produziu inibidores, é uma proteína com ação enzimática, então foram produzidos inibidores dessa atividade enzimática que se ligam, então, a esse domínio especificamente. E a esse ligante pode-se incorporar diferentes radiofármacos. Então, no primeiro momento, o galho 68, um emissor de pósito, posteriormente o flúor 18 para a realização de imagens através do PET e, posteriormente, com pequenas mudanças na molécula, elementos, radioisótopos, emissores de partícula, partícula beta, como é o lutecio ou o hídrio, ou o actínio, 2,6, como um partícula, emissor de partícula alfa ou bisnútuo, também da mesma natureza, e aí você consegue, caracterizado, o álbum molecular, pela imagem, você trata o paciente uma vez que você liga esse marcador, isótopos de alta energia, que vão ser, então, incorporados por essa célula. Na verdade, esse complexo, quando ele é formado, ele é internalizado, ele fica retido dentro da célula e toda a energia, então, é depositada aí com a destruição do celular que se pretende. Então, essas são imagens da literatura. Basicamente, o que você faz, aqui são vários PET-CTs obtidos desde antes do tratamento e depois ao longo do tratamento. Ele tinha, então, esse perfil, várias lesões ganglionárias e ósseas, captantes. Esse paciente recebeu quatro doses e, ao final, a gente vê uma diminuição significativa da carga lesional, lesões muito captantes, menor captação, número menor de lesões, então, esse paciente conseguiu uma boa resposta a esse tratamento. Um aspecto que eu queria comentar que ajuda a gente a entender por que é necessário mais uma terapia a ser adicionada no tratamento do câncer de próstata, porque essa é uma doença com uma evolução bastante conhecida e previsível. Então, a exceção daqueles tumores tumores muito bem, pouco agressivos, bem diferenciados, ou aqueles tumores não tão bem diferenciados, um pouco mais agressivos, mas que são detectados logo no começo, onde você consegue o tratamento, para todo o outro resto. Então, isso funciona por um tempo, mas, biologicamente, esse tumor aprende a desafiar e a contornar essa situação, ele volta a se desenvolver, isso pode durar anos, até mais, uma década, mas isso em algum momento vai acontecer e nesse momento você tem que trocar o tratamento. Geralmente, você vai para uma terapia hormonal secundária, são drogas mais recentes, desenvolvidas nos últimos 10 anos, ou eventualmente quimioterapia, mas qualquer que seja o sequencialmente, em geral, esse tumor, ele vai ultrapassar essas fases e se o paciente não tiver nenhuma complicação clínica, ele vai acabar evoluindo, clínica de outra natureza, o tumor de próstata vai acabar matando esse paciente. Então, se você conseguir uma terapia que possa interferir nesse momento, depois do que está bem estabelecido, você consegue prolongar e criar opções de sobrevida para esse paciente até que se desenvolva novas modalidades de tratamento. E é exatamente nessa fase, nessa etapa, depois dos tratamentos definitivos, que o Lutécio tem se inserido, o PSMA Lutécio tem se inserido com resultados bastante interessantes como a gente vai ver adiante. Então, para quem que o PSMA Lutécio está indicado? Ele está indicado para aqueles pacientes com câncer de próstata metastático que tenham passado por várias terapias hormonais, várias terapias, hormonal, quimioterapia e tenha se mostrado resistente. Para que ele seja candidato, ele precisa também ter uma expectativa de vida superior a seis meses porque o tratamento vai durar aproximadamente isso. Então, não tem sentido você comentar tratar um paciente que não tem esse prognóstico, não tem essa capacidade de sobrevida antevista clinicamente. Ele, evidentemente, precisa ter lesões hipercapitantes, são lesões que expressam PSMA, são lesões que vão ter essa hiperexpressão e isso vai ser dado pelo PET. Ele tem que ter uma condição clínica satisfatória com algum grau de autonomia e algum perfil laboratorial que seja adequado. Ele não pode estar leucopênico, ele não pode ter plaquetas muito baixas, a função hepática e fenal tem que estar preservada ou muito próximo do normal e não pode ter fenômenos obstrutivos nas vias urinais porque é via de eliminação e, claro, a terapia tem que ser colocada no momento que ele está estável. Se ele tem alguma intercorrência que exige manipulação, abordagem direta, como, por exemplo, radioterapia ou cirurgia, ele precisa primeiro realizar isso para depois ir para o tratamento. Então, se ele está numa dessas condições, ele não deve tratar. E como o tratamento se comporta nessa condição? O que a gente sabe sobre os resultados do PSMA-Lutese? Então, esse tratamento começou há mais ou menos uns oito anos atrás ou perto disso. Então, os primeiros resultados coletados foram publicados na metade, metade para o fim da década passada. Então, esse é um trabalho de literatura que foi publicado em 2017, reunindo a experiência alemã com esse tratamento. Era bem incipiente, eles tinham alguns poucos pacientes de alguns serviços, eles conseguiram reunir 145 pacientes para avaliar e reportar o que eles tinham encontrado. No final, só 99 foram devidamente acompanhados para definição de resultados. Mas o que basicamente foi observado nesses pacientes que estavam com doença metastática em progressão e que não estavam mais respondendo a terapia hormonal ou quimioterapia, é que sim, a aplicação de PSMA-Lutese levou à redução da carga tumoral. Isso foi demonstrado laboratorialmente pela queda do PSA, o marcador cérico do tumor de prófata. Então, aproximadamente 45% deles tiveram redução do PSA sério, uma redução significativa, mais do que 50% do nível inicial antes do tratamento, e uma fração maior, 60%, então, uma fração significativa, tiveram algum grau de redução, mostrando que o tratamento levou à resposta positiva num cenário desafiador, que é uma doença evoluída, já passada por várias alternativas terapêuticas, as bem estabelecidas. Nos tempos modernos, o que a gente pode dizer? Então, esse tratamento agora está sedimentar em duas publicações bem conduzidas, bem definidas, a gente vai falar bem rapidamente dele. O primeiro é o estudo de terapia, publicado em 2019, que foi uma comparação da terapia com PSA-Malutese, com o cabazitaxel, que é um quimioterápico bastante importante no câncer de próstata. Foi comparado com a performance dos dois. O PSMA, a terapia com PSA-Malutese, mostrou uma resposta, queda de PSMA, de PSA-Sérico, em 66%, ao passo que o cabazitaxel levou à queda de 37%, uma diferença significativa em favor do PSMA-Malutese. O aumento da sobrevida de progressão, quer dizer, ele demorava mais tempo para manifestar radiologicamente uma progressão ao tratamento e com menos efeitos adversos, efeitos colaterais que a gente conhece na quimioterapia, principalmente os efeitos grau 3 e 4, que são os mais severos. E o estudo Vision, que é um estudo publicado no ano passado, que foi a comparação do PSMA-Malutese, naqueles pacientes que eram metastáticos, existentes à castração, já tinham sido tratados por vários regimes terapêuticos, terapia hormonal mais quimioterapia. Essa comparação versus o melhor tratamento padrão disponível, que era para esses pacientes refratários, já tinha sido conseguido até aquele momento. Quando aplicado o PSMA-Lutese nessa população, se mostrou uma melhor sobrevida livre de progressão, uma sobrevida maior, 8,7 vezes 3,4 para quem não recebeu Lutese, e o aumento da sobrevida global, ou seja, os pacientes viviam mais se eles recebiam Lutese, 15,3 vezes 11,3 meses. Na última ASCO, conduzida há poucas semanas atrás, no mês de junho, esses dois trabalhos foram revisitados, onde esses resultados foram endossados, quer dizer, se mostrou que realmente era aquilo que tinha sido demonstrado, e com alguns aspectos adicionais, quer dizer, o PSMA-Lutese introduzido, ele aumentava a qualidade de vida, definitivamente melhorava a sobrevida livre de progressão e um perfil de segurança bem estabelecido, então, sem grandes problemas com relação a efeitos colaterais. E mostrou também alguma coisa que a gente vai comentar um pouquinho, que aqueles pacientes que não podiam receber PSMA-Lutese, porque tinham lesões que não captavam, ou lesões com captação reduzida, eram os pacientes com pior prognóstico. Esses pacientes não foram incluídos nesse estudo, mas eles foram acompanhados pelas pessoas que prepararam esse trabalho. Então, embora eles não tenham recebido o PSMA-Lutese, eles foram acompanhados, porque eles tinham critérios de inclusão, e se viu que eles tinham um prognóstico, uma evolução desfavorável em relação àqueles que receberam o PSMA. E do estudo do Vision, mais uma vez, foi demonstrado o tratamento era efetivo, independentemente dos tratamentos anteriores que esse paciente havia recebido, ou do tratamento padrão que ele poderia receber. Então, o PSMA-Lutese foi um elemento determinante da melhor evolução desse paciente. E mostrou também que quanto mais escapitante rendam as lesões, melhor o resultado da terapia. Então, isso proposto, a gente pode ver alguns casos aí, espero que a gente tenha tempo para mostrar todos eles, são casos bem interessantes. O primeiro caso é o que eu gosto mais, é um caso com melhor desfecho que a gente teve até hoje. É um paciente de 63 anos ao diagnóstico, branco, de São Paulo, tinha alguns problemas clínicos quando ele fez o diagnóstico, então, a sintilografia com super-scan, a gente não vê o rim, não vê a bexiga, não vê partes moles e uma tomografia reconstruída aqui no sagital, lesões ósseas escleróticas difusas, assim, bem evidentes. Então, esse paciente, apesar da castração inicial, logo depois ele começou a cursar com elevação do PSA, então ele chegou ao PSA bem baixinho, 0,38, depois da castração e da quimioterapia, mas em maio daquele mesmo ano chegou a 88, ele foi introduzir terapia hormonal secundária, a bilaterona mais prednisona, mesmo assim ele progrediu, foi para um novo esquema de quimioterapia, vocês já ouviram falar, o cabase taxel, foi até maio, não respondeu, perdeu peso, aumentou as dores nos membros inferiores, o PSA elevou, foi quando ele foi encaminhado para a medicina nuclear para avaliação da terapia. Eu vou falar de como que nós realizamos a imagem do PET-CT com o PSMA galho 68, como diz o título, o galho 68, desculpa, é feito no aparelho de PET-CT. Aqui, antes de ir direto para a imagem, eu gostaria de falar só como a gente chega até lá, como é que é feita a injeção do marcador. Aqui nós temos a nossa equipe da produção de radiofármaco, no caso, como nós vamos falar do PSMA, então, o PSMA galho 68, aqui são as meninas que eu pedi para ela tirar de uma foto para mim e mandar. Então, essa rotina começa cedo, começa às 6 horas da manhã e sempre realizada em dupla. Então, nós temos quatro pessoas aí porque elas vão se dividir e duas vão para a rotina da medicina nuclear em geral e outras duas e outras duas elas vão para a produção de PSMA galho 68. Essa equipe era dividida entre radiofarmacêuticos e biomédicos. Então, aqui, só para descontrair um pouco, elas estão aqui rezando, orando para a Nossa Senhora da boa produção de PSMA galho 68 e depois que deu tudo certo, elas estão mais aliviadas. porque nessa produção é aferida algumas coisas. Então, como é uma produção automatizada, então, tem que aferir o teste da produção do galho, os cassetes. Então, tem uma série de eventos que podem acontecer e, porventura, dá errado na produção. Mas não é tão comum assim, graças a Deus, e quando a Nossa Senhora da boa produção de PSMA galho 68 dá certo, acontece da seguinte maneira. aqui dentro nós temos a sala de produção, é uma sala grande, uma área muito boa e, dentro dessa sala, tem um girador de galho 68 acoplado com o módulo de síntese. Então, esse aqui é o nosso módulo de síntese e o girador de galho 68 e, logo cedo, o pessoal já vai fazendo a aferição. Então, eles vão verificar a parte automática, se as portas estão subindo e descendo, se os módulos estão funcionando de maneira correta, vão acondicionar os cassetes para essa produção de PSMA galho 68, a eluição do material, depois a eluição vai fazer a marcação e filtrar possíveis impurezas, depois vai marcar o perpétido de galho 68. Tudo isso é acompanhado através de um computador, tudo isso é monitorado, aqui fazendo a aferição de todos os detalhes e a produção danos certa, as doses serão manipuladas e injetadas no paciente posteriormente com o nosso sistema, nós vamos colocar todas as doses do paciente, o horário que foi injetado e tudo. Partindo dessa produção, paralelo a isso, o pessoal da enfermagem, eles já estão com os pacientes que são orientados também a chegar às três horas da manhã, então o pessoal da enfermagem já deixa o paciente preparado, já com acesso ao endovinoso funcionado, tudo pronto para injetar o material. Então a dose de galhemia 8 injetada é uma dose baixa, ela varia de 4 a 6 miliquiri endovinoso aproximadamente, então o paciente já pronto e explicado todo o procedimento, ele recebe essa dose de injeção e fica esperando durante 50 minutos para entrar no aparelho. Então nesse período a gente pede para ele beber água, após esse tempo ele vai no banheiro, esvazia a bexiga e a gente leva ele para a sala de exame para começar a fazer a imagem que é o tema da aula propriamente dito. Então entrando bem no tema agora, nós vamos falar sobre posicionamento. Então o paciente deita com posição superior, com os braços para cima, fazemos o posicionamento e vamos adquirir uma imagem até a raiz da coxa do paciente. Depois desse posicionamento, nós seguimos aquele esqueminha básico de aquisição de um PET-CT, onde nós vamos ter a princípio scout do paciente, esse esqueminha é antigo, mas ele mostra muito bem, vamos delimitar esse scout com a área que nós queremos estudar, essa área vai servir para aquisição tanto da tomografia que leva uns 2 minutos aproximadamente, quanto do PET. Como esse slide antigo e o PSMA nós estamos falando de um tempo maior, o PSMA ele dura de 32 a 40 minutos aproximadamente, dependendo da dose que foi injetada e também do tamanho do paciente. Bom, entrando nos parâmetros de aquisição e falando sobre o scout ou topograma, esse scout é feito da cabeça até 1 terço do proximal da coxa ou até a raiz da coxa como nós apelidamos, ele é feito também com um KV de 80 e um miliampere de 35, não precisamos de um miliampere e KV altos aqui, porque nós vamos fazer só uma pré-programação para começar o estudo. A imagem é feita do módulo crânio-caudal, paciente de barriga platina, ou seja, supino ou supina, com os braços para não ter interferência de aquisição do braço do paciente nas estruturas internas que vão ser estudadas. Depois de feito a parte do scout, depois de feito a tomografia, a imagem que nós apelidamos de corpo inteiro, que na verdade não vai ser até o pé, mas até a raiz da coxa, ela é delimitada pelo scout. Então, nesse scout, nós vamos delimitar exatamente de onde será feita a imagem e ele separa isso por FOVs ou por BADS. FOVs, de Inglaterra, Future of Fuel, e dependendo do equipamento, se é uma marca ou de outra marca, eles vão se chamar de FOVs ou BADS. Então, no caso desse paciente, nós temos uma programação aqui de aproximadamente nove BADS, position, nove FOVs, utilizamos para a tomografia 100 kV e para o MAS nós colocamos em CARE 12, que serão os feixes modulados e cada órgão, de acordo com a estrutura, se ela é mais dura ou mais mole, vai recebendo menos adição em relação às outras. Isso causa uma dosimetria menor para o paciente. Temos e utilizamos o SLICE, ou seja, um corte de 1,5 com um bit de 1,3. Então, esse é o protocolo que nós costumamos utilizar. Na parte da reconstrução da tomografia, nós utilizamos um corte também de 1,5, então o SLICE para aquisição e meio, o corte depois para pós-reconstrução será de 1,5, com o incremento também de 1,5. Utilizamos o filtro Kerna B19F na janela de abdômen. E ficamos com uma imagem muito adequada para o patch que nós precisamos. Travou minha tela aqui, gente, só um minuto. Pronto, voltou. Indo para a parte do patch, então, baseado naquele scout onde nós fizemos a programação prévia e onde foi feita a tomografia também, nós vamos ter aqui agora o número de bad position, o número de fob. Então, se eu for olhar aqui no canto, na parte central do nosso equipamento, eu vejo aqui quantos bad são ou quantos fob são e eu posso aumentar ou diminuir de acordo com o tamanho do paciente. Então, no caso desse paciente são nove, como nós falamos que o tempo de aquisição por bad position são quatro minutos, esse exame vai durar aproximadamente 36 minutos. Bom, já falei que ele é variável, só que a imagem, ao contrário da tomografia, nós fazemos a imagem do patch de baixo para cima, então, é caldo cranial, isso com o intuito de não deixar a bexiga encher muito, principalmente nesses casos de pacientes com câncer de próstata, porque, às vezes, tem dificuldade para urinar, tem um pouco mais de retenção de urina na bexiga, e aí fica com uma imagem que atrapalha a visualizar estruturas da região pélvica. O que é importante a gente sempre frisar é que, na hora de começar a imagem do patch, nós temos que colocar a dose que o paciente tomou, o horário que o paciente foi injetado, e também se tiver que mudar a duração do tempo de imagem do patch, nós temos que fazer isso logo no início do exame, porque esses dados são importantíssimos quando a gente vai fazer o cálculo do SUV, então, isso interfere muito no cálculo do SUV. Bom, ainda falando da reconstrução do patch, nas imagens corrigidas, nós utilizamos duas iterações, o 21 subset, o filtro gaussiano que deixa uma boa qualidade, e também utilizamos o método Truex mais o tempo de time of life, que é o apelidado de TOF, time of life que calcula exatamente o pósitron que vai atingir as bordas do equipamento. aqui é uma aquisição mostrando que nós estávamos falando daquele paciente que siga como nosso exemplo, então, nós temos aqui uma tomografia que vai da cabeça até a raiz da coxa, da mesma imagem termos a parte do patch e a fusão das imagens. Conseguimos ainda fazer o limite do paciente olhando essa máxima intensidade de projeção. se eu quiser girar o paciente a imagem e ver um plano de 360 graus nós podemos fazer. Obviamente nós temos os três planos os cortes coronal, sagital e axial para poder fazer a análise de todas as imagens e o processamento. E também é muito comum os pacientes como já foram falados anteriormente os pacientes virem fazer um acompanhamento. Então, a gente sempre vai fazer o estudo da mesma maneira que ele fez no exame anterior. vem procurando fazer com o braço para cima ou vamos fazer da mesma maneira que ele fez com o braço para baixo por algum motivo que não conseguiria fazer com o braço para cima a gente pode avaliar se novamente será que ser com o braço para baixo ou não que o ideal seria o braço para cima. E a dose geralmente tentamos dar a mesma dose no mesmo tempo de aquisição para o estudo ficar muito bem comparativo. Aí no patch com o PSMA galho 68 é muito comum a gente precisar fazer uma imagem pós injeção de diurético então às vezes a bexiga fica muito cheia como falei no início e é solicitado para injetar um diurético e o paciente precisa beber de 3 a 4 copos de água para estimular a eliminação do material da bexiga e também dos rins então a gente aguarda aproximadamente meia hora nós vamos falar para o paciente sempre do banheiro esvase a bexiga mesmo porque ele vai sentir muita vontade toda vez que ele quiser isso dá em torno de 2 a 3 vezes antes de começar o exame nós utilizamos para aquisição da imagem do patch só dessa região pélvica nós vamos fazer com os mesmos protocolos que foram utilizados para fazer a tomografia e o patch anterior porém com apenas um FOV da região ou um BED da região pélvica e nós vamos aumentar apenas o tempo para 10 minutos porque como já se vai passar um tempo de meia hora 30 a 40 minutos e o galho 68 tem uma meia vida física muito rápida aproximadamente 68 minutos a gente é perdida de uma hora então a gente tem uma perda do material então a gente contempla isso aumentando o tempo de aquisição para melhorar a nossa estatística de contagem naquela região bom o que eu tinha para falar de patch de aquisição com galho 68 era aproximadamente isso porém desculpa ainda aqui falando da imagem tem uma imagem sagital mostrando a bexiga cheia do paciente a captação do material por isso que a gente faz a imagem de imagem tardia com pós-diurético porém como o tema hoje é teranóstico nós resolvemos incrementar um pouquinho como a gente já falou que a gente pode falar um pouco da nossa da experiência com aquisição da imagem de culupécio então a gente resolveu fazer uma rápida introdução aqui de como nós adquirimos a imagem pós-lutece tratamento que o paciente fez então é o seguinte as imagens são feitas em gama câmara já falamos que são com lutece e o paciente recebe uma dose de aproximadamente 200 miliquiri de lutece e o PCMA no caso as características físicas do lutece 77 ele é o emissor beta e tem uma energia de 497 kebs 78% aproximadamente da emissão dele e tem fóton gama na verdade são dois fótonos gama de 73 e 208 kebs a de 208 kebs tem uma maior predominância de 11% então a gente utiliza muito para fazer as imagens no aparelho de gama câmara não estamos mais no aparelho de PET-CT e se numa gama câmara onde nós vamos fazer o SPECT-CT do paciente e o lutece tem uma meia-vida de aproximadamente 6,7 dias como nós podemos fazer esse protocolo? temos algumas maneiras de fazer nós podemos fazer uma varredura com WB imagens estáticas e nós criamos um protocolo que contempla todas as maneiras que podemos adquirir imagens então nós temos um WB que é uma varredura nós temos a fusão geral que é um SPECT-CT com apenas um FOG temos um SPECT-CT com dois FOGs ou duplo e um SPECT-CT ou fusão tripla com três FOGs ou triplo não esquecendo que é importantíssimo colocar que esse estudo será realizado com o exótico lutécio assim automaticamente o aparelho já seleciona para nós o fotopico do lutécio e também que ele vai ser utilizado com um colimador de alta energia tá o colimador utilizado é de alta energia porque nós temos aqui um fotopico de 218 kHz o ideal para o lutécio seria o colimador de média energia porém o colimador de média energia quase nenhum serviço compra quando vem o pacote junto com o aparelho que vão sair um pouco mais caro e não compensa para fazer apenas um tipo de exame então teoricamente quase todos os serviços de medicina nuclear utilizam o colimador de alta energia para fazer a imagem do lutécio a velocidade que utilizamos é de 10 a 12 centímetros por minuto então a cada centímetro por minuto ele vai fazendo essa velocidade e a imagem ela é feita com 24 ou 48 horas após o tratamento isso também pode ser definido de acordo com cada serviço de medicina nuclear de acordo com cada protocolo nós antigamente fazíamos essa imagem com 7 8 dias após o tratamento e hoje em dia estamos fazendo com 24 ou 48 horas de acordo com a nossa experiência podemos fazer também imagens estáticas apenas do abdômen que vai incluir o fígado lembrando de utilizar a energia do isótopo de 103 ou 28 kebs aqui a matriz utilizar uma matriz maior de 256 e utilizamos um tempo de 10 minutos de 10 minutos ou mil quilocontagens que dá um milhão de contagens essa imagem demora de 3 a 5 minutos não é uma imagem que leva um tempo muito grande para a gente realizar bom falando sobre o SPECTCT que é a imagem que nós mais utilizamos hoje em dia para a aquisição de lutecio nós temos o SPECTCT simples duplo e o triplo como eu falei vou falar apenas aqui do simples e do duplo isso vai ser definido quando a gente colocar no aparelho que eu quero só um FOV desse ou dois desse então aqui eu tenho no caso de fusão dupla eu tenho um e dois FOV onde a gente vai fazer a parte tomográfica primeiro depois a gente faz a parte da medícia nuclear ele inclui até um terço também da raiz da coxa do paciente porém não pega o corpo inteiro não chega até a cabeça porque o tamanho do nosso detector da gama câmara são aproximadamente 40 centímetros então não contempla o corpo todo do paciente então se eu optar para fazer o SPECTCT duplo eu já vou ter que pensar em qual região que não vai poder entrar no estudo no caso aqui foi feito um corte até aproximadamente o queixo do paciente e o que sabia-se já de antenão é que o mais importante era pegar da roxa até aproximadamente o queixo do paciente então a gente tem a tomo temos aqui o SPECTCT duplo que foi processado depois e a fusão das imagens então como sempre temos os cortes coronal sagital e axial o tempo que nós utilizamos para fazer cada frame cada imagem que esse aparelho vai adquirir são 10 segundos por imagem então tem um frame cada frame eu faço 10 segundos e vai dar um total de imagem de um tempo de imagem de 20 a 25 minutos quando eu faço o SPECTCT duplo e a matriz utilizada é uma matriz de 128 por 128 por ser SPECT então são matrizes menores falando agora do SPECTCT triplo hoje em dia nós damos mais preferência por fazer o SPECTCT triplo porque eu já faço 3 fóveis esses 3 fóveis vão incluir também o crânio do paciente ou o pelo da raiz da coxa até o crânio do paciente então isso vai fazer com que eu não tenha necessidade de adquirir imagens adicionais ou varredura ou imagens táticas isso também vai depender de serviço para serviço de gosto de quem vai receber a imagem também utilizamos o mesmo isótopo obviamente estamos falando do LUTES o tempo também são 10 segundos por frame que dá um total de aproximadamente 42 a 45 minutos e a matriz 128 então quando a gente adquire o SPECTCT triplo ele vai mostrar para a gente 3 imagens que serão feitas 3 fotos que serão feitas desse paciente e eu tenho aqui a gente tem reconstrução desse SPECTCT triplo incluindo a cabeça do paciente e um exame também comparativo aqui bom pessoal muito obrigado era o que eu tinha para falar aqui eu trabalho na Siemens então a ideia hoje é mostrar um pouquinho do software de pós-processamento que a gente usa para fazer tanto o PET-CT quanto o SPECT-CT na Siemens a estação a gente chama de single via que é a estação de pós-processamento mas cada um dos vendors tem o seu próprio sistema e a forma de trabalho é bem semelhante a ideia é vocês conhecerem qual que é o modelo o passo a passo e as funcionalidades que a gente consegue visualizar aqui hoje eu vou usar um simulador que a gente usa para aulas para treinamentos que a gente chama de Smart Simulator para vocês também entenderem esse conceito que a gente também traz de soluções digitais então aqui começando a apresentação vai ser uma apresentação mais prática diretamente na estação mas eu vou só contextualizar um pouquinho então aqui o single via para a medicina nuclear para a molecular image que é o que a gente chama então a ideia principal dele é automatizar a gente viu que a gente tem aquisições em PET a gente tem aquisições em SPECT ocasionalmente também temos as aquisições em tomografia e para que essas imagens cheguem ao cliente final tanto o radiologista o médico o nosso paciente é necessário alguns trabalhos para que elas tenham visualmente agradáveis e com uma qualidade que seja possível fazer esse laudo então para isso a gente tem diversas ferramentas que vão ajudar tanto na hora de reconstruir essa imagem na hora de alinhar essa visualização identificar aquelas áreas de interesse de captação fazer essas medidas de volumetria área de interesse captação dos nossos SUVs para permitir um diagnóstico mais interessante além disso eles já tem ferramentas mais específicas que a gente chama ferramentas para laudo que vão auxiliar tanto na oncologia na cardio na neurologia então as estações de pós-processamento elas têm um papel bem interessante importante no processo de aquisição trabalho com essa imagem até a gente ter o nosso laudo final e o que a gente tem hoje que é o Smart Simulator que eu vou mostrar para vocês é uma solução que a gente usa na Siemens onde os nossos equipamentos então o Simulvia o PET-CT a tomografia eles ficam lá na nuvem no cloud e aí a gente vai acessar para visualizar dentro dela a gente vai ter os casos onde vão poder visualizar mas eu mostro para vocês como que a gente consegue incluir os nossos casos para fazer que é o caso que eu vou mostrar para vocês então aqui essa é a página que eu comentei com vocês então a página web a gente faz o login a gente visualiza dentro dela vai ter aqui a estação que eu selecionei visualizei como eu comentei a gente pode visualizar outras máquinas então aqui eu também tenho tomografia que eu já visualizo que eu usei para um treinamento eu tenho uma ressonância magnética eu tenho uma hemodinâmica então isso tudo eu consigo visualizar aqui e no momento que eu clico para visualizar ele abre diretamente uma estação de pós-processamento que é o nosso single-vee então ele fica transparente onde a gente poderia trabalhar normalmente eu vou só aumentar aqui a tela e aí basicamente eu já estou dentro de uma estação de trabalho eu comentei que ele já vem com casos aqui para a gente então vocês conseguem ver ele tem uma seleção de vários casos para as especialidades mas se eu precisar como eu fiz aqui eu faço na importação e eu importo o caso que eu tenho na minha própria máquina para visualizar a ideia da estação do single é multimodalidade então ele vai ler casos com tomografia casos com patch se eu tiver por exemplo a doutora comentou ressonância magnética mais o patch também vai permitir fazer essa visualização tem uma medicina nuclear com a tomografia também vou poder fazer isso de uma maneira mais otimizada quando eu vou visualizar esse meu caso dentro da single-via eu abro ele aqui para visualizar aqui do lado eu vou ter algumas ferramentas para medida na tomografia e também para a nossa nosso patch até nesse caso aqui esse aqui é o que a gente chama de layout de visualização eu posso customizar outros tipos para otimizar essa minha visualização o interessante nesse caso aqui é que a gente tem as imagens que eu chamo imagens originais brutas então a gente viu que lá na aquisição para otimizar a nossa visualização a gente vai ter as nossas reconstruções então coronal sugestão axial aqui eu só vou precisar da minha imagem original em axial mesmo nosso volumétrico e dentro do próprio sistema eu já consigo trabalhar nessa imagem nos diferentes planos isso facilita bastante dependendo do ponto que eu quero localizar a minha área de interesse eu já vou conseguir imediatamente trocar sem precisar fazer essa reconstrução automática então aqui desse lado esquerdo a gente vai ter a nossa tomografia onde eu vou conseguir manipular e navegar por ela de maneira mais simples aqui no canto inferior eu vou ter o meu exame de PET que é o foco hoje aqui eu tenho uma fusão vou poder também trabalhar um pouquinho com ela e aqui desse lado que a gente comentou a gente vai ter o nosso MIP então o MIP é onde eu vou conseguir visualizar essa minha estrutura de navegação para poder melhor visualizar todas as minhas lesões então clicando aqui um pouquinho mais só para a gente ampliar o nosso nosso PET o que a gente vai ter para começar o laudo a doutora a gente comentou algo bem importante e durante a aquisição a gente viu isso são os parâmetros de aquisição então para o médico é importante confirmar os dados de aquisição porque isso vai garantir que os valores adquiridos eles estão de acordo então a gente vai ter os dados de aquisição desse nosso paciente a dose o isótopo que foi feito a minha vida a data e hora que é super importante então isso é muito importante ter o que é importante saber muitas vezes a gente vai fazer um estudo retrospectivo e esse exame ele veio sei lá de um CD muito antigo ou ele fez um retrieve de um PAX e eu às vezes não tenho essa informação completa tendo essa informação na ficha diagnóstica do paciente esses campos eles são editáveis então eu consigo digitar esses valores aqui isso vai dar uma liberdade para o médico poder mesmo assim conseguir ter esse diagnóstico então isso é muito legal a gente ter essa possibilidade de ajustar os valores para mesmo assim eu conseguir fazer um estudo comparativo e vou mostrar para vocês também bom outra coisa que é legal que a gente tem aqui dentro dentro do patch essa questão das unidades então a gente pode fazer as medidas em diferentes unidades de SUV que ele chama aqui então a gente tem o SUV mais básico que é o BW que é o peso do nosso paciente mas dependendo do tipo de estudo que eu vou avaliar e do paciente eu posso usar outros algoritmos de medida então superfície corpóreo posso usar massa magra esse aqui para pacientes obesos bequerel por ml ou as contagens mesmo então a partir do momento que eu faço uma medida de patch vou pegar aqui um exemplo só para a gente entender a partir do momento que eu faço a medida de uma área de interesse do patch e o sistema vai trazer para mim essas informações eu consigo fazer essa conversão de maneira bem fácil então isso uma estação de pós-processamento tem que nos permitir então aqui eu tenho em BW mas se eu quiser trocar para LBM automaticamente ele já faz essa conversão para mim dos valores então isso ajuda bastante no momento que eu estou fazendo a minha leitura do meu exame outra coisa que também é comum é a cor do patch que a gente trabalha isso é o gosto de cada unidade de cada estrutura então aqui a gente está usando o black white não é o inverted mas tem muitos lugares que usam a perfusão tem locais que estão acostumados mais com a medicina nuclear então eles usam esse warm metal que também é bem comum de usar também não precisa já vir pronto eu posso trocar aqui a qualquer momento e uma coisa que eu acho bem importante quando a gente faz aquisições em galho ou a gente vai fazer de fruta essa questão dos presets porque como a gente viu a aquisição de galho ela tem um tempo às vezes um pouquinho maior elas são por necessidade de captar um pouco mais e se a gente analisar aqui no nosso patch deixa eu mostrar para vocês verem a gente vê que ela tem uma hipercapitação essas lesões elas estão bem presentes toda a captação então para facilitar a gente consegue ajustar esse threshold para que ele fique um pouco mais suave e a gente consiga melhor visualizar as regiões de interesse das nossas lesões sem que esses sinais biológicos eles acabem atrapalhando um pouquinho na nossa visualização então você perceba que eu consigo já ter esse ajuste desse threshold bem fácil eu posso já trocar e ter essa informação bem rápida para ajudar no meu diagnóstico então eu acho que esses aqui são alguns pontos legais da estação de pós-processamento antes assim até a gente começar a visualizar mas que faz toda a diferença quando a gente está dentro de um de um estudo completo então dentro da fusão também até não comentei mas a gente também tem aqui essas duas opções então eu posso mudar o loot da fusão tem locais que eu acho que é bem comum no patch inclusive deixa eu a gente usar o warm metal o vermelho para a fusão mas eu posso também trocar e usar por exemplo a mesma cor do da mesenuclear e também dependendo da estrutura que ele se encontra fica bem mais fácil da gente localizar coisas que eu também acho importante a gente pontuar aqui na estação de pós-processamento essa questão da identificação das lesões então a partir do momento que eu vou clicando aqui no meu MIP automaticamente as outras imagens elas já vão se triangulando então eu já consigo encontrar rapidamente então eu quero encontrar essa lesão então o sistema já triangula para a gente então isso é fácil porque o médico vai visualizar o exame de PET mas ele também vai precisar ter acesso a essa informação da tomografia para depois fazer o resiste e ter esse cálculo completo então é legal a gente ter essa informação fácil e rápido voltando aqui para as medidas antes da gente fazer o comparativo deixa eu fazer um rói aqui para a gente então a gente viu o doutor comentar dos valores de mediana de SUV da lesão que são determinantes então quando a gente faz aqui as medidas dentro do nosso PET eu consigo dentro da estação de trabalho selecionar dentro de uma gama de informações que eu vou ter usando essa medida do volume então eu posso ter o valor de pico que é o comum o valor máximo mas eu também posso ter o valor mediano o valor de desvio padrão o mínimo então eu consigo ter uma gama de informações rápidas só fazendo essa medida desse VOE na lesão para facilitar a minha leitura e a interpretação de valores posteriores então isso ajuda bastante quando a gente está fazendo a interpretação de um resultado específico também a gente comentou e é bem interessante quando a gente está fazendo a interpretação de um exame o exame comparativo então aqui dentro dessa janela aqui de comparativo eu consigo comparar dois, três, quatro time points que a gente fala então tem essa facilidade de visualizar a interpretação do nosso exame sempre lembrar que eu tenho essa opção dos parâmetros de aquisição então vamos comparar se está certo se não está correto se vem importado de um outro lugar então antes de fazer essa nossa interpretação confirmar se tudo está adequado para a gente poder fazer uma interpretação correta e se porventura não veio essa informação ajustar aqui imediato antes de fazer a leitura toda vez que eu faço a medição de uma lesão ou de uma área de interesse é legal que ele vai ter a data então esse aqui está mostrando um estudo de julho e um estudo de fevereiro por exemplo então aqui eu fiz a medida de uma lesão e o sistema automaticamente vai pontuar a região de interesse onde eu teria a minha segunda lesão de foco então aqui eu vou pontuar dentro de uma lesão com uma segunda lesão nesse ponto o sistema vai poder fazer um comparativo evolutivo a gente ouviu durante a apresentação a avaliação gráfica vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer isso mas fica bem interessante além disso ele vai trazer algumas medidas quantitativas do quanto essa informação de SUV alterou de uma lesão para outra por isso que é super importante a gente ter as unidades adequadamente colocadas no sistema conferir porque esse valor ajuda já de valor rápido e imediato essa avaliação dentre as nossas lesões então isso é bem interessante e aí eu posso com a evolução da leitura do caso fazendo diversas medidas então em cada uma das posições eu consigo fazendo e o sistema já vai automaticamente mostrando para mim os pontos dentro aqui do MIP ele já vai marcando para mim as regiões que eu tenho interesse a qual eu já marquei para que também visualmente fique fácil isso aqui é interessante especialmente porque dentro dessa gama aqui das medidas que a gente viu aqui eu tenho duas informações bem legais que a gente consegue trazer também junto com a nossa lesão e é a carga tumoral e a atividade tumoral então a gente também tem as informações de MTV e TLG dessa minha lesão então com isso eu vou conseguir ter informações mais completas desse meu paciente e aí eu vou mostrar para a gente o gráfico total que isso vai trazer da carga tumoral quando a gente for fazer essa avaliação então é legal ter essa informação individual aqui da nossa lesão para fazer o comparativo isso vai auxiliar naquela soma total da nossa lesão um outro ponto aqui que eu comentei é a questão do resiste então aqui facilitando ele já vai pontuar para mim a região na tomografia aonde eu vou fazer a minha medida eu posso já imediatamente trazer os dois pontos então exame de julho exame de fevereiro em ambos os casos eu consigo já fazer a identificação eu não sei se dá para ver bem mas ele coloca aqui o nome L0 deixa eu ver se você conseguiu aumentar um pouquinho esse nome só para facilitar a visualização mas eu queria mostrar que o sistema já vai identificar L03 L03 então o próprio sistema já facilita para a gente como eu comentei essa identificação da lesão então ele vai saber exatamente a mesma lesão no PET a mesma lesão na tomo para fazer aquele comparativo evolutivo então isso fica bem prático no momento que a gente está fazendo a nossa visualização e eu posso ir trocando de planos em qualquer momento isso também ajuda na interpretação então fiz as medidas fiz a minha avaliação aqui como eu comentei a gente vai ter a questão do nosso resiste então a gente vai conseguir fazer a visualização e a identificação ele vai mostrar aqui tanto o gráfico em cores se essa lesão ela aumentou de acordo com a tabela resiste e também uma tabelinha de valores numéricos dessa informação então isso é legal a gente ter visualmente para trazer e quando eu coloco aqui na questão gráfica a gente é comentado do nosso patch então vamos colocar aqui o nosso patch então o que eu quero saber qual que é a evolução gráfica dessa nossa informação então colocando a minha lesão específica o select diligen aquela nossa L03 eu consigo ter o meu estudo de base de diferença e saber se aquela lesão específica ela está aumentando ou diminuindo o meu SUV da métrica enfim que eu estou usando posso usar o valor de pico eu também posso usar por exemplo a questão do volume tumoral ou da do TLG dessa lesão eu vou conseguir entender se em relação a informação de base como que está o meu estudo e aqui também eu vou ter a questão do meu tumor burden o que é o tumor burden? é a soma de todas as minhas lesões que eu identifiquei no meu paciente então eu posso ter lesões individuais que alteram esse tamanho mas a soma de todas essas lesões ele vai trazer para mim uma informação importante então eu vou conseguir saber com o tumor burden se em relação ao estudo de base com o corrente essa carga tanto a carga quanto a a metabolização do tumor ela aumentou ou diminuiu em relação ao tempo e qual que é a lesão que a gente chama de mais quente então qual que é o hottest lesion que a gente fala em relação a esse estudo que eu estou avaliando então aqui a gente tem por exemplo tumor burden com os valores totais de carga tumoral então eu vou ter a informação completa que eu tenho tanto de TLG quanto de MTV desse meu tumor e ele também vai trazer aqui uma tabela descritiva então o tumor burden tanto do meu estudo atual quanto do meu estudo anterior eu consigo fazer essa identificação visual nas imagens e aqui uma identificação mais quantitativa do que está acontecendo nesse nosso estudo o que eu queria mostrar para vocês era isso eu acho que a gente passou um pouquinho do tempo então não vou me estender muito mais mas eu queria agradecer imensamente o convite da doutora Solange e do grupo Getap fico bem feliz por poder mostrar um pouquinho desse nosso trabalho de pós-processamento uma área que eu sou apaixonado e fico também à disposição dos meus contatos caso alguém queira perguntar alguma coisa posteriormente ou ouvir uma mensagem a gente está sempre à disposição para conversar muito obrigado pelo convite doutora Solange equipe da SPR do GIPAP e é isso do GIPAP do GIPAP do GIPAP